Já está à disposição de municípios, estados e do Distrito Federal a terceira parcela deste ano do salário-educação. O valor total transferido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é de 753 milhões de reais. O salário-educação é recolhido a partir de tributo sobre a folha salarial de empresas e entidades vinculadas ao regime geral da Previdência Social. Os recursos são aplicados pelo FNDE em programas, projetos e ações educacionais. Os valores detalhados podem ser conferidos na página do FNDE na internet.